Essa será a estreia de Sol, o polvo zumbi. Meu, um polvo zumbi. É muita diversão. Ah, esse polvo é natural agora. Tô só andando. Podia dar pra recrutar todo mundo, né? É eu. Mas esse negócio de recrutar é sério, porque você tem que ter bastante gente, porque você pode dar uma diversificada. E também como você tem risco de morte, como fala, risco de morte permanente, é sempre bom você ter bastante. Porque se chegar uma situação em que você não pode fazer nada, você perdeu um personagem. Pronto. Tá todo mundo andando por enquanto. Vai ficar conosco. Vamos lá. 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 Oh, que importante isso. Se você com isso vai ser um perigo, viu? Ah, por enquanto nada, né? Oh, tá, tá. Ah, você já pode, já. Vai lá. Vai sublust 2. Vai ficar aqui bonitinha. Caramba, você é sádico, hein? Odeio que fica ainda na minha cura. É, você ainda não dá pra aumentar o seu poder. Não dá pra aumentar o seu poder. Ela na vida. Só recrutar. Cai. Ai, você é loucura. Não. Nossa, eu fiz muita merda. Eu fui muito no automático. Nossa. Cara, você fez muita merda. Remediável. Tudo remediável. Calma. Vai. Tua vez. Vai. Segure. Fica aí. Fica aí. Nossa. Começou a chatice. Caramba. Caramba. Você não consegue subir e jogar isso daqui ainda. Zero por cento. Nossa, fica aqui mesmo. Caramba. Ridículo. Vamos. Sanguíneo. Sou. Oi. 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 Tchau. Tchau. É um sacanela. Ovo maldito. Que isso. Avoidance card. Você. e vamos fazer o seguinte sim da Vanessa Ice Blast 2 e olha que desgraçada e é esse povo não é meu é uma coisa você consegue é possível e tá bom caramba caramba sério que botou a cura aqui na nossa cara a desrespeita do cacemba e aí e aí e aí olha isso e aí 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 eu não tenho coisa suficiente agora nós vamos conversar em pouquinho e você na verdade eu consigo ir para cá e talvez uma magia seja mais forte e bem mais forte e aí e aí e aí pronto você foi pela cura e E aí E aí e agora nós vamos fazer o seguinte a isso daqui vai pegar ela também isso também vai pegar que vai trabalhar o nosso após a gente aqui a oi 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 Caramba, sai dela, porra maldito Olha Não, você já tá 0% Vou vim pra cá Você vai ficar aqui Você, minha filha, sai daqui Não Faz o seguinte É, sai daqui mesmo Pronto Aí Pronto Para de encher o saco agora Olha Aquablast Ahn, pode ser. Tá vendo? Isso é por você ter pego o saquinho. Não era pra você ter pego nenhum saquinho. Agora... Vamos começar a conversar, eu e você. Nossa, ele insiste. Ele é insistente. Vai. Você tem certeza que você não quer? 11%. A gente começa a conversar. Não. Tá bom. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Deixa. Venha. E você vai tomar um... Ah, esse Blast não dá. Vai bater nele. Mas você não bate. Vai. Vai seu Blast 2. Pronto. Temos mais itens. Tome. 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 Aqui. aqui você meu filho você vai vim aqui e taca aqui a nossa zumbi mesmo mas o mago não é se o mago tá apanhando a pele do clube e aí e aí e aí e aí e aí e aí e você pode comer uma um potinho de leia e aí e aí e aí e aí e aí e agora você vai para o ice blest e aí e aí Pera, por que que eu não consigo coisar aqui na coisa? Eu acho que eu vou vir aqui. Pode ser. Eu quero que você venha aqui. Nós vamos conversar aqui. Oi. Ih, gritou. Vou pegar isso daqui antes de mais nada. Pau do mês. Pau, você é chato, viu? Quer ver que o outro vai mirar lá longe? Ah, mirou mais perto. Mas mesmo assim. Major Hill. Oi. Vamos conversar. Vamos conversar. Vai, 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 vai. Droga. Ai se blesse, dois. Não vou mais ter tanta paciência. Nossa. Não vou mais ter tanta paciência assim, não. Vai, cura. Magia não... Ah, magia dá. Oi. Não, quero você aqui. Agora, onde você vai? Vai. Olha, que desgramada. Ah, eu não tenho muito o que você fazer. Você pode tentar ir um rio básico. Eu também não. Vai, você já era. Ai, eu fiz merda. Vamos, vamos tentar. Oh. Mais um. Parabéns. Experience Charmy. Mais um polvo. E dessa vez não é um zumbi. Sim. Venha. Venha. Venha pra nós. Venha pra nós. Nossa, abriu mais um. Abriu mais um. Queria testar alguém mais além desses apolvinho. Eu vou testar um zumbi. Eu consigo dar um scound no campo. Deixa eu ver o que que tem. É uma besta. É uma besta. Então eu vou manter ela. Mas eu não vou manter o meu mago. Eu vou manter uma outra coisa. Arnoud ou Radoff? Radoff. Vamos manter o Radoff. Vamos levar o Radoff. Let's save. Espears. Of live. And water. E. 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 É uma galinha. Oh. Mecanai. Eu acho que eu vou por cima. Porque eu não tenho muita gente. Na verdade eu tenho. Só três. Acho que anda na água. Concentre-se. Concentre-se. A gente vai aqui pra cima. Eu já vim aqui. Você consegue tacar pedra, né? Tacar pedra no ninja. Tá todo mundo indo por baixo. Só tô indo por cima. Mais um dia a gente se encontra. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Pronto Tá meio difícil aqui o negócio Tá muito apertado Eita Ah meu filho, isso não vai vazar nada disso não Ó Você já vai vir aqui 188 É óbvio que eu vou nele Só vai tacar pedra em mim Vai tacar pedra no coitado pombo Seu maldoso Pé safado A galinha tá chegando Mói de ele Olha lá Ruination Nossa Deu muito dano Tô até emocionado Esse já dá um pouquinho mais de dano Já né Toma Tá vindo Tá vindo A cruel das bestas Tá vindo Vai Vai Você Leva nessa Olha isso Safadava Ah se eu atacar aqui vai dar merda Vou ter que vir aqui Olha isso É muita sacanagem Ah meu filho Se cura também Porque eu também tenho cura Mas acho que só vocês tem cura Eu também tenho Galinha tá vindo Olha Peraí que eu não tô enxergando mais nada Vem aqui Conversar com você Sério? Eu tô enxergando mais nada Onde vai meditar Esse dragão aqui não é zumbi Eu tenho que curar ele Ai Nossa Você vai conversar com a galinha Você vai ter que fazer uma abordagem um pouquinho mais bruta Sanguínea solta Oi Tchau Você me chicotou Filha da mãe Ó Vou ter que vir pra cá E aqui Nós vamos usar um rio no dragãozinho Posso fazer dungeon É muito tenso Porque você não pode comprar Você não pode comprar nada Até você terminar a dungeon Você não pode fazer absolutamente nada Fazer Nossa, sério? Eu não posso ter que vir aqui 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 e eu vou morder você e você vai vir para cá é hora de se curar é meia tem esse negócio aqui é você consegue dar um oi nation sim vem para cá olha galinha safada usou dois são merda eu quero ver se dance a essa é uma dançarina e aí e aí e aí e aí e aí e aí é você eu acho que vai ser muito nossa zero porcento não vou nem tentar Eu acho que em você dá pra dar um desse Olha isso Ah, eu consigo fazer melhor Uhum Que vem pra cá Boa hora chegou Aqua Blast 2 Ninja safado Ó Ah, 118 Tyrant Mace Vixi, Tyrant Mace mata Mata mesmo Eu quero muito tentar ver se eu consigo Conversar com ela Entendeu? Porque tem uma chance Então Fazer o seguinte Tentar recrutar? Vai, minha filha, vamos Vamos cantar lá em casa? Vamos Vamos cantar lá em casa Já é nossa Vou tomar 428 Só vai Olha a galinha Onde ela vem Galinha safada Só vamos aqui E Blessing stone Vai meditação Ah, podia usar Mother Blessing Esse mesmo que eu quero Major Hill Todo mundo Que lindinha Ainda escorreu uma lágrima agora R.V.S.7 Comunicantem T.G. A gente consegue ressuscitar, então tá tudo tranquilo Agora você vem Rendinger Olha É, eu não deveria ter feito isso, mas tudo bem Vai Morte ele Agora vamos Você Agora vamos conversar Tchau Pronto, conversamos Aí nós vamos conversar, você pode vir conosco, né? Pronto Agora vamos lá Você, eu vou vir aqui Ruination Você vai dar hill Olha a galinha maldita Tome Não, você vai ficar aqui Você Não tem muito o que fazer É, você pode comer Ah não, isso daqui é pra jogar Essa habilidade, ela joga o item Se alguém estiver precisando Você vai ficar com Com pouquinha vida Pega esse item aqui Na verdade eu quero fazer o seguinte Se eu bater em você, você já era Então Eu quero ressuscitar ela E eu quero conversar com você Nossa, eu só Tô só nos recrutamentos aqui Olha que Olha que espetáculo Tô só no recruits Isso, Mother Blessing Parabéns É verdade Olha que espetáculo Você vai Tentar a minha fúria agora Já que você está sozinho Olha Toma a galinha Feia Toma a galinha feia Vamos Morge ela Fica aqui Que você não tem habilidade Você Pode ser Pode ser A gente dá um jeito Nessa galinha maldita Você vai vir pegar Ah não Você não consegue pegar item aqui Então fica aqui Tornado E você também tem Aí Isso Na verdade é Dreno de mente Não é Dreno de HP Errei Caramba Oh galinha Você é chata Viu Eu sou seu seguinte Isso né Filha Você vai Ressuscitar Não Dorcisa não Não tem como Ressuscitar nada Ah então Você vai Como fala Você vai esperar Caca pedra Caca pedra Vamos vir para cá Opa Ah não Eu não vi Apertar Apertar Antes de confirmar Você vai vir para cá Você tem Não tem Droga Não Você vai ter que Vim aqui Nós vamos Dar um Ice Blast Em você Bom Já é O frango Natapinha no frango Ó Vamos conversar Vamos Vamos Ih Quer virar Perú de Natal Mereza Obrigado Você é chata Viu Eu preciso De tu Não posso deixar tu morrer Acabei de Recoisar você Oi Eu quero que você Se movimente Aqui para longe Bem longe Olha que safado Vamos usar Vamos usar Major Hill Pronto Pode Agora vem a pergunta Você consegue Não Você consegue Acho que sim Ah não Caiu na moita Ó Vamos conversar Você Se usar Se usar Um Tarent Mace Tem uma Grande chance Vai 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 Uh Ficou Agora Vamos conversar Ah Rending Gale Uh Quase Ô Coisinha Você vem Pra cá Você fica Quietinho Aqui Você vem Pra cá Isso Sara Sara É com você Agora Subjogue Vai 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 Aê Lyos Recrutado Você não precisa Fazer Nada Também Não precisa Fazer Nada E Você Vem Pra cá Pronto A outra Deu Counter Matou Mas tá bom A gente recrutou Bastante gente Eu tô Só Eu tô Só O recrutamento Puro Eu tô A nata Do recrutamento Uma Bisto Tamer Ó Ele é uma espadachinha Mas que usa também uns negócios de dançarina Sim E temos uma galinha Ó que simpático Que fofa Caramba, teve muita Teve muito recrutamento Muito recrutamento E tem mais Eu acho que esse tá com cara de ser o final O finalmente Entendeu? Eu sinto que estamos quase chegando no final Desta dungeon de Franfall Wildwoods E assim a gente vai poder sair dela Vitorioso Assim eu espero Bem, consegui uma galinha Consegui um monte de gente Só não consegui o último Porque alguém deu counter Na hora que eu não devia Mas tudo bem A gente vai conseguir recrutar muito Mas vou ficar cheio de gente Mas isso A gente vai ver nos próximos episódios Eu espero vocês lá Então se você gostou Não deixe aquele joinha Que é só clicar Coloca o comentário falando O que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se não for inscrito no canal Já quero ver se inscreve E ative o sininho Para receber notificação dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo